O amor é o não sei que, que nasce, não sei onde, e vem, não sei como, e dói, não sei porquê. E que vocês dois vivam esse amor, sempre pautados em Jesus. E que vocês dois vivam, sempre pautos em Jesus. Deus, através de Jesus, deixa claro aqui pra nós, porquê que Ele começa o Seu ministério miraculoso? Porque a vida só se acontece a dois. Hoje o Wagner tá sorrindo, e a Juven também, que estão começando a vida. E aí 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 E aí